O fato foi registrado por volta das 15h30min em um trabalho em conjunto da Polícia Rodoviária Federal da 7ª Delegacia aqui de Pontes de Lacerda, como também a Força Tática da Polícia Militar, que receberam a informação de que um caminhão que foi roubado na última segunda-feira na cidade de Várzea Grande estaria vindo para esta região. Deste modo, os policiais acabaram realizando diversas fiscalizações na BR, onde acabaram abordando este caminhão. Na verdade, quando pediram para que o condutor parasse, ele não respeitou o pedido dos policiais e acabou se evadindo do local e acabou se acidentando saindo fora da BR. O PRFW Furtado nos dá detalhes deste trabalho realizado na tarde de terça-feira em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Bom, esse veículo foi roubado ontem em Várzea Grande e hoje a rastreadora, o pessoal da rastreadora, informou que ele estava saindo, estava a 10 quilômetros de conquista do oeste. Nós saímos de encontro e na altura do quilômetro 338, aproximado, nós abordamos o veículo que empreendeu o fuga. O condutor jogou ele fora da estrada, no mato, e nós conseguimos pegar um do cidadão e o outro fugiu. Inclusive, eles deram um pouco de trabalho para a guarnição? É, sempre dá trabalho. Um deles fugiu, nós não conseguimos capturar o veículo, tentamos tirar do local, não foi possível com a ajuda de maquinário, de uma propriedade de uma fazenda, mas não foi possível, devido aos grandes danos que ocorreram com o caminhão. Qual foi o relato dessa pessoa detida? Ele disse apenas que, na verdade, ele foi contratado por um outro que estava junto com ele para trazer o caminhão, para dirigir o caminhão. E estaria trazendo até conquista. Lá, segundo ele, a pessoa ligou para um outro e esse falou para que viesse até Pontos da Serna. Agora, essa pessoa aqui foi presa, já possui passagens? Sim, já tem passagens. A guarnição da Força Tática deu um grande apoio para a gente lá na apreensão do cidadão, porque, na hora, o caminhão entrou dentro da mata e a gente teve uma dificuldade para fazer essa recuperação do cidadão. E eles apoiaram a gente naquele momento. No caminhão, haviam duas pessoas. Uma acabou fugindo e a outra foi presa. Trata-se de Flávio Roberto, de 31 anos, que foi pego pela equipe da Força Tática e trazido, junto com a PRF, aqui para o SISC, onde nós tentamos falar com ele que nega qualquer envolvimento com o roubo deste caminhão. Eu peguei esse veículo com chave e documento e pago para me trazer até o destino. Eu não tenho envolvimento nenhum. Fiquei sabendo no momento da abordagem que os policiais federais afetaram o disparo, porque ele recusou a paragem e não era eu que estava dirigindo. Qual era o destino desse caminhão? O destino era aqui mesmo, na Serna. Esse companheiro do senhor chegou a ameaçar o senhor em algum momento, quando foi abordado pela polícia ou não? Não, não. Até no momento, na hora do desespero, no momento eu não sabia que o veículo era roubado. Eu achei que, simples abordagem, por ele não querer parar, eu vim fazer essa companhia para ele, porque justamente ele não tinha CNH, eu vim fazer essa companhia para ele. Mas ele veio ajudando a dirigir também, aí foi o que aconteceu. E nós íamos passar pela PRF ainda, antes de a PRF abordar nós, nós íamos passar pela PRF. E até no momento estava tudo normal para mim. Quanto o senhor receberia para poder entregar esse veículo? Para chegar hoje aqui e entregar, sair de lá duas horas da manhã, entregar hoje e voltar para trás, R$ 100. Em momento nenhum o senhor desconfiou? Não, não desconfiei porque é um dinheiro barato, porque se fosse para transportar um veículo roubado, geralmente a pessoa não cobraria, não pagaria só isso, né? Mais ou menos R$ 100,00 para muita gente, acho que para mim é muito.